o que? que me fala que dia que você vai mudar para casa da Barbie um dia ué onde que essa moção da Barbie vai ficar aqui em casa ai meu deus mas esse negócio é grande Estela é porque vem muita pele mas de fato ela vai ter que arrumar ai algum lugar para ficar ó gente tá à noite a gente acendeu a luz aqui né para mostrar para vocês tá à noite que a gente chegou à noite na verdade ela tá de manhã mas já tá anotecendo que confusão que tá nojo que tá de manhã que tá anotecendo nossa era só uma brincadeira duas horas depois a gente vai ficar muito com vocês e com todo mundo até o próximo vídeo e para o próximo dia de aniversário like 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 fui